O blog é muito babado se destaca no nosso estado com suas matérias, sempre trazendo tudo que é notícia, entretenimento, política, futebol e cultura. O blog é muito babado Pernambuco sempre mostra o que tem de melhor no nosso estado. Acesse já o nosso canal no Instagram, é muito babado PE. Siga, curta, compartilhe. O blog é muito babado se destaca no nosso estado com suas matérias, sempre trazendo tudo que é notícia, entretenimento, política, futebol e cultura. O blog é muito babado Pernambuco sempre mostra o que tem de melhor no nosso estado. Acesse já o nosso canal no Instagram, é muito babado PE. Siga, curta, compartilhe. E não tem que passar nada.